Rambo 3 Império do Sol Os Três Dias do Condor A Hora da Brutalidade Um Agente na Corda Bamba Os Implacáveis Sindicato da Violência Morrer Mil Vezes Os Filhos do Silêncio Cidade do Medo Um Vagabumbo na Alta Roda Entre Dois Amores Festival Primavera Estreia Próxima Terça Dez e Meia da Noite Globo e Você Tudo a Ver